No comércio em geral há muitas opções de presentes para o pai. Numa loja de roupas, por exemplo, uma gravata, uma camisa, um abrigo, uma carteira ou ainda um cinto. Há também as opções de calçados, como um belo sapato. E que tal um presente regional como esses kits de mel? Inclusive com o favo, algo diferente, que revela carinho, regionalidade, amor ao papai. Onde vem trazer a lembrança do favo de mel da infância e trazer também o diferencial para as pessoas conhecerem. O melato de Bracatinga, o mel de Ketum, o mel puro, uma quantidade menor, que também é para presentear. Ou no mundo tecnológico, um smartphone. E numa religioaria poderia ser um relógio, a nobreza de uma joia, a elegância de um óculos escuro, um rádio ou ainda, se o pai gosta de música, por que não um violão? Eu penso que no Dia dos Pais vai ser muito bom, porque é uma data especial e o pessoal procura para dar presente. Então a minha expectativa é de vender bastante. São muitas opções no comércio local. E à medida que o tempo passa, surgem novas possibilidades. Sem incentivo ao consumo de álcool, mas nesta fábrica artesanal de cerveja, tem filho procurando esses litros, conhecidos como growler, para presentear os pais. Hoje está crescendo bastante o presente em cima da cerveja artesanal. Porque a gente tem vários sabores, vários estilos. Com certeza vai ter um que agrade ao pai também, né? Apesar da pandemia, uma pesquisa feita pela FEComércio revela que este ano a intenção de presentear os pais é maior que o ano passado. Em 2019, eram 62%. Agora, em 2020, a pesquisa indica que são 66% dos entrevistados dizendo que vão presentear os pais. Embora a média do valor do presente seja um pouco menor, o comércio vive boa expectativa nesta semana. É o que afirma o presidente do Sindicomércio, Ulisses Piva. O nosso comércio realmente é muito forte em qualidade e preço que realmente faz a diferença das demais regiões. Expectativa de boas vendas apesar da pandemia. Exatamente. Existem os estudos que a nossa venda será um tíquete menor, mas é uma diferença de 5%. Então, nós estamos bastante esperançosos que a nossa venda será excelente nessa data. Na última semana, o decreto municipal ampliou o horário do comércio que, segundo a Denise, vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, vai ajudar. Isso sempre facilita porque agora não existe mais aquela aglomeração naquele horário reduzido. Com esse horário flexibilizado, as pessoas vão ter mais tempo para vir pesquisar. A pesquisa da Fê Comércio indica ainda que um pouco mais de 24% das vendas neste período será online. Na insegurança de vir ao comércio, liga para a empresa, manda o WhatsApp, as empresas estão levando até a casa das pessoas, o que facilita bastante.